A rota bioceânica será uma integração comercial importante para os negócios e escoamento, inclusive, gente, para os produtos aqui da região da Costa Leste, Mato Grosso do Sul. Com a possibilidade futura de escoar produtos, tanto por ferrovias como por rodovias e até pela hidrovia do Rio Paraguai-Paraná, a implantação do corredor bioceânico será importante para o escoamento da produção e pode colocar Mato Grosso do Sul como uma região estratégica na política de exportação com o Sudeste Asiático. Além da aceleração nas rotas, o Estado será ponto estratégico de entrada de produtos de valor agregado, o impulso que pode trazer desenvolvimento às regiões de Corumbá, Porto Murtinho, Campo Grande e Três Lagoas. Para o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, Fernando Jurado, a rota bioceânica será importante, inclusive, para o processo de instalação do porto seco de Três Lagoas. Bom, há décadas a gente tem ouvido estudiosos, especialistas, dizer da importância da rota bioceânica para o desenvolvimento da nossa região. Essa conclusão, imagino que seja baseada no fato de que esse novo corredor deve encurtar as distâncias para as operações de importação e exportação entre o centro da América, da qual Três Lagoas está bem no coração, e os mercados asiáticos e também o oeste dos Estados Unidos. Só por isso já seria um grande efeito a implantação dessa rota. Mas eu também vejo por um outro prisma a importância de que esse novo reposicionamento estratégico e logístico de Três Lagoas e da nossa região, frente a esse novo momento, que vai somar também positivo para que a gente conclua de fato o fato de a gente trazer para Três Lagoas um porto seco. Essa é uma vontade antiga da nossa sociedade, da nossa comunidade, e eu tenho certeza que a definitiva instauração da rota bioceânica, sem sombra de dúvida, vai favorecer bastante as operações nesse sentido. Formado em logística, o empresário e ex-secretário de desenvolvimento econômico de Ribas do Rio Pardo e ex-diretor de indústria de Três Lagoas, Diogeno Marques, falou da importância da rota bioceânica para a costa leste. A rota bioceânica é algo que a gente tem abordado aí, desde a importância para a costa leste, somente hoje que nos tornamos aqui a maior referência em celulose do mundo. E isso vai, desde a parte de fabricação e logística, interferir que hoje até então tudo é muito por Santos, o nosso escoamento aqui. E nós temos agora essa rota indo para o lado do Chile, onde já tive a oportunidade de estar lá em Iquique, Iaricá, e conhecer um pouco da logística. Esse translado, para vocês terem ideia, saindo agora pelo lado do Chile, nós vamos atravessar a Ásia, economizando algo em torno de duas semanas, de 12 a 15 dias. Então, imagina o quanto isso inculce competitividade para nós do Brasil e para nós da costa leste. Não só na cadeia toda do agronegócio, eu cito a celulose como grande referência, mas o grande impacto que retirará, cruzando aí, por exemplo, o estado de São Paulo, o número de carretas, visto que nós temos, infelizmente, um risco de competitividade devido à nossa falta de infraestrutura, na questão de linhas ferras, por exemplo, a gente usa muito o modal da logística, dos caminhões. Então, isso vai atrair mais investimentos para a costa leste, mais investimentos para o Mato Grosso do Sul. Precisamos de melhorias de infraestrutura nas nossas rodovias, assim como linhas ferras, mas, com certeza, coloca aí Translagoas, região da costa leste como um todo, Ribas do Rio Pardo, como grande referência para a instalação de novos projetos e expansão da lavoura, da pecuária, na nossa questão aí também da celulose, da madeira em si, sendo muito mais competitivo, saindo agora pela rota bioceânica. Então, cruzando diretamente esse eixo nosso da 262, nós precisamos urgentemente de investimentos e ela é fundamental, ela tornará o que já é extremamente competitivo, se investir no agronegócio na costa leste, com a rota bioceânica nós seremos ainda mais as meninas dos olhos do mundo. Então, eu acredito bastante e aposto que, depois de 10 anos discutindo, será a grande viabilidade e uma nova mola propulsora para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul e do Brasil. através do Mato Grosso do Sul e do Brasil.